Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvida de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso à Química do Enem do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso e também poder enviar questões ilimitadas de Química para que eu resolva na forma de vídeo-aulas, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem os links dos cursos e dentre eles está lá o curso à Química do Enem. O soro caseiro consiste em uma solução aquosa de 3,5 gramas por litro de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e 11 gramas por litro de sacarose, que é o açúcar. A massa de cloreto de sódio e sacarose contida em 250 ml de solução será igual a quanto? Bom, aqui a gente vai trabalhar com a concentração comum, né? A fórmula da concentração comum é a seguinte. Primeiro eu vou colocar aqui a fórmula, a gente vai falar um pouquinho sobre ela e a gente já já resolve a questão, tá? Ó, esse C aqui, ele é a nossa concentração comum, tá? Concentração comum. A gente tem aqui a massa, esse M1 aqui, é o que a gente vai chamar de massa do soluto. O soluto é aquele cara que ele está dissolvido no solvente, tá? Quando eu misturo soluto e solvente, eu formo a solução. Aqui eu tenho um volume, e esse volume, ele é o volume da solução. A solução, ela é toda a mistura que você tem aí, ok? Nesse caso, em específico, a gente tem uma solução que ela tem dois solutos. Então a gente vai ter aqui o soro, ó. Vamos colocar aqui, tem um líquido e tal. Mas esse aqui vai ser o soro. O que a gente tem aqui dentro? A gente tem a sacarose, que é o açúcar, tá? Sacarose. A gente vai ter o sal, que é o cloreto de sódio. E a gente tem, isso aí vai estar dissolvido em 250 ml de uma solução. Possivelmente, possivelmente não, né? Ele falou que é o soro caseiro, então é água. Ele falou, possivelmente o nosso solvente é água. Não, é água mesmo, tá? Então é o soro caseiro. Ok? Beleza. E agora, o que mais a gente pode falar em relação a isso? É uma mistura homogênea, e por isso a gente chama isso daqui de solução, tá? Toda mistura homogênea é uma solução. Ah, professor, o que é uma mistura homogênea? É uma mistura que só tem uma única fase. A água misturada com sal e com açúcar fica transparente. Parece que só tem água ali. Agora, é diferente de se você mistura água e areia, que vai ficar areia aqui no fundo. Aí você vê duas fases. Uma fase onde tem areia, outra fase onde tem água. Vocês estão entendendo? Então, uma solução é quando só apresenta uma única fase. Aqui a gente vai fazer o cálculo da concentração comum duas vezes. Uma vez a gente vai fazer para o sal e a outra para a água, tá? O que a gente quer descobrir aqui é a massa, né? A massa de cloreto de sódio, contínua, lá, 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 tá? Ele quer saber a massa de cloreto de sódio e de sacarose. Essa fórmula, do jeito que ela está, a gente encontra a concentração comum, não a massa. Se você quiser encontrar a massa, você vai precisar trabalhar com essa fórmula. Como que fica? Concentração comum, ela é a massa do soluto sobre o volume, não é? Para mim descobrir a massa, você vai pegar o volume que está sendo dividido pela massa e vai jogar ele para o outro lado da igualdade. Assim, a gente vai ter volume vezes concentração, que é igual a massa, ok? Aí, se você quiser, você pode inverter. Você pode deixar a massa desse lado e concentração e volume do outro. Não tem problema nenhum em fazer isso. Assim, você deixou a massa isolada. Aqui também, se você quiser trabalhar desse jeito, pode também. Deixa a massa isolada. Multiplica a concentração pelo volume e você vai encontrar aí a sua massa do soluto, ok? Basicamente, é essa a fórmula, então, que a gente vai utilizar. Massa do soluto é igual a concentração vezes volume. Só que, você tem que olhar as unidades de medida. A massa é medida em gramas. O volume tem que estar sendo medido em litros. Porque a concentração comum é medida em gramas por litro. Só que o volume que foi dado para a gente foi dado em ml. Então, o que você tem que fazer com esse volume? Converter ele. Então, o volume deve ser convertido. Como que a gente faz isso? Bom, você vai pegar os 250 mililitros e vai dividir eles por mil. Só isso, tá? Dividindo por mil, o mil tem três zeros, não tem? Então, você vai pegar a vírgula do 250 e vai dar uma, duas, três casas para a esquerda. Vai cortar ela aqui e acrescentar um zero aqui na frente. 0,250 ou 0,25 é a resposta dessa sua divisão. Então, a gente tem o volume de 0,25 litros da solução. Então, quando você for fazer a conta para a sacarose, qual que é o volume? 0,25 litros. Para o sal, 0,25 litros. É a mesma solução, mesma coisa, tá? Agora, a gente vai fazer uma separação. A gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, tá? Que a gente mexeu aqui da massa. E a gente vai fazer primeiro para o sal, que no caso é o NaCl. E depois a gente vai fazer aqui do lado para a sacarose. Tá bom? Que é o nosso açúcar. E aí? A gente vai pegar a massa do soluto é igual a concentração vezes o volume. Qual que é a concentração do sal? Vamos ver lá em cima. Temos aqui, ó, de uma solução aquosa, de 3,5... Aqui também falou que era a solução com água, tá? Ó, tá aquosa aqui. De 3,5 gramas por litro de cloreto de sódio em 11 gramas por litro de sacarose. Então, ó, do sal, a gente tem 3,5 gramas por litro. Da sacarose, já vou colocar aqui, ó, massa do soluto é concentração vezes volume. É 11 gramas por litro, tá? Vezes o volume dos dois a 0,25 litros, tá? Massa vezes o volume que é 0,25 litros e a massa do soluto. Agora é só fazer essas multiplicações. A gente tem 3,5 vezes 0,25, que vai dar 0,875, tá? 0,875 litro, corta com litro e vai sobrar a unidade de gramas. Coloca aqui. Isso é a massa que a gente tem do nosso sal, tá? Do sal. Então, já encontramos a massa dele. Agora a massa da sacarose. Vou fazer essa outra multiplicação aqui na mão. 0,25 vezes 11. A vai dar 0,25 e aqui 5,2,0. Vamos somar esses valores. 5,7,2, 0. Eu tenho dois algarismos antes da vírgula. Posso ignorar isso aqui. Vai dar 2,75, né? A massa que a gente vai ter de açúcar é de 2,75 gramas de sacarose, tá bom? E basicamente é isso. Aqui a gente calculou a massa da sacarose e a massa que a gente vai ter aí para o nosso sal. Foi só isso que a questão pedia. A massa do cloreto e a massa da sacarose contínua de 250, é isso aí. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é um exercício de concentração comum. Só que ali é um exercício bem legalzinho de se trabalhar, porque aqui a gente apresenta dois solutos, né? A gente tem o açúcar e o sal, que estão dissolvidos no mesmo recipiente em água. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais. Para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. E assim vocês poderão estar ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Belezinha? Forte abraço, pessoal. A gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Até mais!